De todo o meu campo, todo o meu ser Minha Virgem Santa Nossa Senhora de Fátima Boa noite, amigos de todo o Brasil. Nós estamos começando ao vivo o Santo Terço. Aliás, numa sexta-feira da primeira semana da quaresma, Nossa Senhora de Fátima pede, rezem, rezem muito. Rezem para terminar com a guerra, rezem para encontrar a paz, rezem pelas famílias. A mensagem de Fátima nunca esteve tão atual. Seis em ponto, os sinos até nos convidam. Quando um ponteiro aponta para o céu e o outro para a terra, forma-se uma grande ponte de oração. Significando que céu e terra estão unidos. E nós agora, com muita fé, começamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério doloroso, nós contemplamos a oração e agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Nossa Senhora de Fátima, em sua aparição, diz, há muitas almas que são condenadas porque não tem quem reze por elas, quem se sacrifique. Então, vamos rezar esse primeiro mistério pelas almas e também em reparação aos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. Nos acompanha agora a Débora, que está no Ceará. Boa noite, Débora. Boa noite, Padre Luz. Seja bem-vinda ao Santo Terço. Deus te abençoe, viu, meu anjo? Obrigada. Quais são as intenções que você partilha com a gente? As intenções que eu vou pedir primeiro é pela paz do mundo. Sim. Pela união dos pobres. Certo. Quero pedir que vão a sua saúde, a saúde da minha mãe que está aqui do meu lado, que vai fazer os 37 anos no dia 21 de março. Um abraço. E eu estava louca para rezar o mistério. e sou um senhor. Oh, que maravilha. E pelo meu esposo. Aham. E por mim, que sou professora. Maravilha, então. É um prazer, viu? Prazer é meu, meu anjo, receber você e sua família ao vivo. Agora, então, rezando, fica melhor ainda. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, nome de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nós, pecadores. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Olha, Débora, você não sabe a gratidão que eu trago no coração, realmente, de verdade, por vocês me acolherem com tanto amor. Assim, eu digo também para cada pessoa que está rezando, Deus lhes pague, um grande abraço, e agora, no segundo Mistério Doloroso, nós contemplamos a flagelação de nosso Senhor Jesus, rezamos pelas intenções do Santo Padre, o Papa, e contemplamos com a Neide, que está em Fortaleza, Ceará também. Oi, Neide, boa noite. Boa noite, quase. Seja bem-vinda, meu anjo. Deus seja louvado. Ah, para sempre seja louvado e que Deus te abençoe muito. Meu amor, para quem você quer rezar esse mistério? Bom, eu vou rezar agradecendo a Nossa Senhora de Fátima por ter me promovido hoje, porque hoje faz 59 anos que minha avó morreu, foi para Deus. Olha! E minha mãe, Olga Coelho, que faz 24 anos que está namorada de Deus. Ah, entendi. Minhas duas irmãs, a Célia e a Vânia, pela saúde delas. Sim. A família Daer, Vasconcelos, Gondim. Certo. Muita gratidão a todos. E a você, e a você, padre. Seja bem-vindo e estrado na minha casa. Uma honra para mim isso, meu anjo. Muito obrigado. E eu fico muito feliz também que você crê na ressurreição. É isso mesmo. O cristão acredita que as pessoas que já deixaram esse mundo estão nos braços de Deus, intercedendo por nós. Rezemos pelas almas e também por aqueles que precisam de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como éramos para nós, e agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Olha meu anjo de todo o coração, muito obrigado pelo seu amor, por acolher toda a equipe da Rede Vida, que Deus te abençoe. Agora no terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos em nosso Senhor Jesus, e eu estou esperando a sua intenção. Eu quero que você me conte qual é a sua intenção. Por isso, com o maior prazer, eu convido você para escrever para mim, arroba Padre Lúcio Sesquim, deixa a sua intenção nos comentários. Ainda hoje, como estamos ao vivo, antes da Salve Rainha, eu vou ler uma intenção que chegou hoje, e também o perfil da Rede Vida está à sua disposição. Juntos, rezemos por todas as intenções agora, amigos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E no quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucificação e a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. A produção também sempre pede, padre, convida as pessoas para participarem e para participar do programa é simples. Aqui está aparecendo na tela como você pode se inscrever, enviar sua intenção para a produção. E nesse mistério, gente, eu gostaria de rezar pelas pessoas que têm fome. Infelizmente, no nosso Brasil, nós estamos vendo também pessoas com fome e é deplorável ver pessoas em condições subhumanas. Misericórdia, Senhor, e que nós tenhamos um coração sensível para socorrer o nosso próximo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então agora vamos pegar uma intenção ao vivo, seis e vinte e quatro do Instagram, Má Marilda, puxa, para que eu volte a ter vontade de viver porque não tenho mais, diz essa intenção dessa pessoa que escreveu há treze segundos. Meu anjo, eu só quero dizer uma coisa para você de todo o coração, Nossa Senhora nos dá vida gratuitamente e tem muitas pessoas que gostariam de estar vivendo mais tempo com os seus e não conseguem. A vida é dom de Deus, então aproveite a vida de forma que você possa buscar a santidade e agradecer porque você está viva. Deus lhe conserve e proteja. A gente está rezando por você e por todos que agora também agradecem Nossa Mãe. Vamos juntos, amigos. Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos de baixo de vosso poderoso amparo. E para mais agradecer-vos, saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E agora, bênção ao vivo, 6h26, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre você a água que apresentamos e a sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amado Brasil, obrigado por rezarmos mais este Santo Terço. Se Deus quiser, daqui a pouco, às 8h da noite, tem mais oração do Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno. Até lá, então. Deus lhe abençoe. Salve Maria! Amém.